Música Diz aí amizade entrando no ar mais um radar pelo canal 7 através do site tve.com.br Hoje tem muito cinema por aqui com o comentário da nossa colega Jaqueline Schala da FM Cultura E uma reportagem direto do Festival de Gramado E hoje a cobra vai fumar aqui no radar A gente recebe no nosso palco sagrado pra embalar a tarde Gilson e banda Chuta aí Gil que eu sei que tu é canhão Nossa família, boa noite, boa noite, boa tarde Alô Porto Alegre Pra que todo mundo precisa relaxar Mesmo que alguém discute às vezes melhor não falar Depende de N fatores Das suas prioridades, dos seus valores E o ontem já fugiu de suas mãos Mas o amanhã ainda está pra chegar Só que enquanto o trem não passa acende outra aí Só não perde o raciocínio pra não desandar Virou a chave, mudou tudo, titiu E a prece expressa em forma de palavra, trava acesa E o que seu pão tão fraco vem se transformando Preste atenção no que cê tá pensando Seu surto psicótico não leva a nada Seu anjo protetor Através dessa luz eu te mostro o meu amor Engante comigo Se me conhece eu aviso Nessa multidão desvairada Nada me abala Meu verso fala O universo infinito olha por mim Acredito Um som forte e divino Me amparo, me agarro no meu anjo protetor Através dessa luz eu te mostro o meu amor Quem te nega a natureza se encarrega E o que se presta às vezes pode ajudar Que te leva a pensar somente besteira Pois se reza não pode me julgar Mas se tá nas trevas sai correndo Fih mete o pé Sei que problema gera problema Ninguém bota fé Isso é relógio que te atrasa Lama que desanda Provérbio falido Falso que te ama Tô louco então Vou deixar o meu tesouro perdido Sou injeção pro meus manos desiludidos Sou ju, sou, sou o que eu sou Do que vou, do que eu digo Tenha calma que nem tudo tá perdido Tô louco então Vou deixar o meu tesouro perdido Sou injeção pro meus manos desiludidos Sou ju, sou, sou o que eu sou Do que vou, do que eu digo Tenha calma, vou Por isso cante comigo Se me conhece eu aviso Dessa multidão desvarada Nada me abala Meu verso fala O universo infinito olha por mim Acredito Sou forte e divino Não paro, me acabo No meu anjo protetor E através dessa luz Eu te mostro o meu amor E tanto comigo Se me conhece eu aviso Dessa multidão desvarada Nada me abala Meu verso fala o universo infinito olha por mim Acredito No som forte e divino No meu anjo protetor No meu anjo protetor No meu anjo protetor Através dessa luz Eu te mostro o meu amor Cante comigo Se me conhece eu aviso Nessa multidão desvarada Nessa multidão desvarada Nessa multidão desvarada Nada me abala Meu verso fala o universo infinito olha por mim Acredito Sou forte e divino Sou forte e divino Por isso Por isso Por isso cante comigo Se me conhece eu aviso Nessa multidão desvarada Nada me abala Meu verso fala o universo infinito olha por mim Acredito S&M Sou forte e divino arım Nessa multidão desvarada Nessa multidão desvarada Nessa multidão desvarada Nada me abala Meu verso fala o universo Olha por mim, acredito Um som forte e divino Me amparo, me acalro, no bom hoje o contente Através dessa luz, te mostro o meu amor Gilson, mandando brasa aqui no radar Daqui a pouquinho ele mostra outros sons pra gente Que agora tem dica de cinema por aqui Com a nossa colega Jaqueline Chala, da FM Cultura Que filme tu destacas pra gente hoje, Jaque? Tudo bom? Pois é, é Família do Izuru Narushima É um diretor que já está em atuação desde os anos 80 lá no Japão Mas que também não é muito conhecido por aqui A gente já está mais nos clássicos ainda dos japoneses Yasushiro Oso, entre outros autores Mas o que chama atenção nesse filme Justamente é o fato de que tem um ator ali Que é o protagonista, que é o Koji Yakusha Que é o cara que fez o Dias Perfeitos do Vin Vendor Aquele filme que teve concorrendo ao Oscar E que aqui interpreta o protagonista Que é um homem solitário Vive num lugar, assim, uma pequena cidade japonesa Do seu artesanato, ele é ceramista E o filho dele foi pro exterior Foi trabalhar numa usina na Argélia Lá conheceu uma menina que se tornou a noiva dele Os dois voltam pro Japão O menino quer voltar a morar lá E eles entram em contato com uma turma de brasileiros lá Que vieram pra trabalhar no Japão E que são muito segregados por conta disso São considerados a escória do Japão Principalmente pela máfia japonesa Alguns dos braços da máfia japonesa E aí se desenrola todo um drama De um menino Que é o Lucas Sagaê Que é o ator brasileiro Que trabalha no Japão Já tá há bastante tempo lá Ele faz esse personagem Que tá sendo perseguido pela máfia Por conta de um acerto de contas Lá com outro menino E eles começam a ser perseguidos E entram em contato com essa família Então, e tudo em torno do filme Gira no fato de tu poder formar uma família Com gente que não é teu parente necessariamente E principalmente com pessoas de outras etnias De outras culturas O filme basicamente é um panfleto Em torno dessa diversidade de etnias E claro, eu acho que ele pesa um pouco a mão Até no melodrama Mas tem esse fato de que Ele dá um certo panorama Do que é a vida do Gaijin O estrangeiro que vai morar no Japão E acaba envolvido em promessas De enriquecimento rápido E não é bem assim que acontece Eles vivem num conjunto habitacional Completamente segregados Além disso, além da participação Do Lucas Sagaê O filme também tem uma outra menina Que é brasileira Que é a Fadili Waked Que é também a Érica, a namorada dele E um grupo de hip-hop lá do nipo brasileiro Que é o Green Kids Que participam do filme também Inclusive um dos atores É desse grupo de hip-hop nipo brasileiro Que toca lá no filme Bom, esse filme vai entrar em cartaz Então quinta-feira agora em Porto Alegre Família do Izuru Narushima E claro, com um grande desempenho Do Koji Yakushu Que é esse ator Belo ator do Dias Perfeitos Lá do Vin Vendors E eu volto a falar de cinema Então no sábado Com na trilha da tela Às 6 da tarde Na FM Cultura Com um filme chamado Não se preocupe, querida Que é da Olivia Wilde Ela que é atriz também E que já fez alguns outros longas metragens Esse é de 2022 E tem música do John Powell Que a gente vai rodar então no programa Sábado, às 6 da tarde Valeu, Jaqueline Xala Sai mais um Balanço do Bom aí, Jusson E aí, só se for agora É isso Pra todos que estão me cobrando sempre Disco Dia de Festa, certo? 1996 Palavriados Yeah Desse jeito Vamos Palavriados Sem mitos Valorizados Relagirados Que irradia Que no cerca Que desperta Curiosidade Aluminante Relevante O satisfatório Que seja simplesmente O suficiente Pra você entender Perceber E sacar Sangue novo Sangue velho Sangue bom E lembro Velho Solidar Do teu Vou confirmar Do teu Sangue novo Sangue velho Sangue bom E lembro Velho Solidar Do teu Vou confirmar Do teu O que é Viver O vil Viver O malandrito Fazia pirueta Hoje em dia Na favela Ele se perdeu O Miguelão Eterno O protesto, a lembrança, ninguém se esqueceu Tudo normal, é natural Nem sempre às vezes não dá pra entender Eu sou o velho Gilson Ney Que um dia aqui na área viu crescer, receber Trê, trê, trê Não me entrego, nem morro, o macaco velho do porto Vai se desloto, todo mundo tem um fogo Eu sou novo, minha mensagem é meu soco Pode aclamar pro socorro, mundo novo não entra no sufoco Três, quatro, o palco, o fogo, a mundo vira a mão Eu sou eu mesmo Gilson Ney A maneira do porto, o aluno já sai no coro Representou meu povo, ratatada, venço o dor Olho de gato, nada, não te brilha que nem ouro Vem na jangada, no barco, navio, não entendo de ouro Na corte de um malandro, não tem espaço pra pouco Eu já falei, vou repetir, eu sou descomendado E eu sou da labia, sincero, não fingi Tudo novo, de novo, tem fé, acredito Vamo família Sangue novo, sangue velho, sangue bom E nem o velho som E nada do tempo, eu vou firmar do esteiro Sangue novo, sangue velho, sangue bom E nem o velho som Ligado, eu vou confirmar Alô, comunidade da Vila Maria da Conceição Alô, portemão, alô, refoada Tamo chegando, hein Dia 24, tamo chegando Pegar Pegar Valeu Gil Depois o baile segue com ele por aqui Se tu quer saber sobre o que tá acontecendo no Festival de Cinema de Gramado Acompanha a programação da TVE, que aqui é o canal do Festival E no radar de hoje a gente te mostra um pouquinho do que rola paralelamente à mostra competitiva de filmes Espia só aí Eu lutei como eu pude pra chegar até aqui, mas quando eu chego até aqui, é tipo, você vê que você tá muito atrás Filmes produzidos por estudantes têm espaço no Festival A programação do Gramado Film Markets conta ainda com três mostras universitária, realidade virtual e games Em sua sétima edição, a mostra de filmes universitários terá maior destaque Com títulos já exibidos pela TVE, no site do Festival e pela sala de cinema do Museu do Festival de Cinema de Gramado A programação paralela do evento inclui também a mostra acessível Disponível gratuitamente no site do Festival até o dia 18 de agosto E oferecendo acessibilidade total A mostra acessível apresenta três produções gaúchas Céu Aberto de Elisa Pessoa Legalidade de Zeca Brito E uma carta para Papai Noel de Gustavo Espolidoro Daqui a pouco a gente vai desenvolver política pública pra todo mundo Quando eu tive o recém-diagnóstico Esclerosada não é avó É um curta-metragem de Santa Maria que vai ser exibido em sessão especial dia 16 de agosto, às 11 da manhã, no Palácio dos Festivais A esclerose múltipla está no centro da obra, a partir de vozes de quatro mulheres que compartilham experiências A obra aborda também questões de gênero, relacionamento, maternidade e inclusão E o projeto infantil Petrobras Eco Cinema Cinema nos bairros está exibindo diversos curtas de animação com temáticas ambientais em sete sessões em escolas do município Aproximando toda a cidade do festival Para informações de locais e horários é só acessar o site do Festival de Cinema de Gramado Eu sou um tubarão, um tubarão martelo Está chegando em outubro o filme infantil mais aguardado do ano O Tubarão Martelo e os Habitantes do Fundo do Mar O Tubarão Martelo e os Habitantes do Fundo do Mar O Tubarão Martelo e os Habitantes do Fundo do Mar Para desanimar, jamais se lacal, alguém olha por nós Se o frio quer dar-lhe resta, mantém sua clareza sem perder a elegância Quem pode prever, quem deve me julgar Ei papau, ei papau, ancestrais, meu sonho é mais, o que passou deixei Olha no mundo, mas pensa no futuro, quem ficou se lamentou Aqui estou pode contar comigo, mas pensa no futuro, quem ficou se lamentou Que tem o sistema que se lamentou Que tem o sistema que se lamentou Jamais, alguém olha por nós, por nós Se o frio quer dar-lhe resta, mantém sua clareza sem perder a elegância Quem pode prever, quem deve nos julgar Ei papau, ei papau, ei papau, ei papau Se o frio quer dar-lhe resta, mantém sua clareza sem perder a elegância Se o frio quer dar-lhe resta, mantém sua clareza sem perder a elegância Quem pode prever, quem deve nos julgar Ei papau, ei papau, ei papau Ancestrais, meu sonho é mais, o que passou deixei pra trás Ei papau, ei papau Ancestrais, meu sonho é mais Quebra o Rick! E vem, vem comigo, que a cena é essa, nego, véio Onde chorado por algum ou a caminho do seu império Perebre na sofrência que age Tudo que se planta te colhe mais sai Vem cá, vasca, eu vou ficar pra trás Pacto pro homem não é assim que se desfale Ei papau, vem de Minas, Congo, vem beirando o mar Crioulo, rei tá no terreiro, vamo trabalhar Por quê? Vem comigo que a cena é essa, nego, véio Onde chorado por algum ou a caminho do seu império Na peregrina a sofrência que age Isso é fruto que se planta e colhe mais sai Vem cá, vasca, vamo ficar pra trás Pacto pro homem não é assim que se desfale Ei papau, vem de Minas, Congo, vem beirando o mar Crioulo, rei tá no terreiro, vamo, vamo trabalhar Ei papau, ei papau Ancestral, meu sonho é mais O que passou, deixei pra trás Ei papau, ei papau Ei papau, ei papau Ancestral, meu sonho é mais Ei papau, ei papau Ei papau, ei papau O meu não tá tô Me deve ser na terra Paparapapa 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 Que eu não adoro Paparapapa Vamo ali! Paparapapa Paparapapa Vem cá Paparapapa 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 Legal! Compositor, cantor e multi-instrumentista Gilson traz todas as suas influências Hoje aqui pro palco do Radar Acompanhado de uma baita banda Isso que tá faltando aí O Paulo Romeu, tá faltando o Marco Farias Né, cara? Cara, um prazer enorme Receber vocês aqui Hoje a tua origem é o carnaval, né, cara? Imperadores, Bambu e Tos Coroas Eram bambas, né, velho? Também ali, cria ali do Partenon, né, cara? A subidinha ali da Guilherme Samba puro, realeza Depois das crianças lá, girassol Ô, meu velho Cara, fala pra gente aí dessa base aí, cara O ritmo, né, da percussão na tua formação Ô Gil, ô Gil, ô Gil, parece que teu mic não tá vindo aí Vamos pegar um mic pra ti aqui Vai com o meu aqui por enquanto Então É... Cara, eu vim de muito pequeno, assim, de função de carnaval, né? Minha família sempre foi envolvida Vim do Batuque, né? Aquela coisa lá da raiz, lá da... Minha avó, né, cara? Então era muito história, assim E depois com o tempo Comecei a me aprimorar, assim Naquela coisa da música Já tinha uma intimidade Então eu já gostava E aí acabou que Fui parar no quartel Virei... Fui da aeronáutica Da banda, da base E ali foi a minha origem, assim Que eu me descobri, né, cara? Com o tempo gravei meu primeiro disco Em 96, o Dia de Festa E já no meio do caminho Acabei indo embora também Fui morar em São Paulo Já tô há 25 anos Já no Rio de Janeiro Morei 4 anos em São Paulo Já uns 30 anos Praticamente já na caminhada E tipo... E sempre trabalhando com isso Sempre envolvido com isso A minha banda, Limusine Negra Lá no Rio de Janeiro E eu tenho vários projetos Faço vários projetos sociais Projetos paralelos Tem um projeto chamado Perifa Connection Que eu venho trabalhando Nas comunidades do Brasil Direto Fiz recentemente lá no Morro do Juramento No Rio de Janeiro E no Morro da Fé Vou fazer agora aqui na Vila Maria da Conceição Venho levando direto, assim Tenho um projeto também Junto com um amigo meu Robson Trindade Que se chama Baile Black de Suburbio Que a gente vai trilhando Suburbios do Rio de Janeiro Que também todo mundo cobra Pelo meu estilo de som Ser black A galera consome muito Isso também lá no Rio de Janeiro E aí Toda vez que eu venho ao sul Que eu venho fazer show Que eu venho trabalhar Eu me junto com essa rapaziada Da pesada Rick Della Torre Meu irmão Esse aqui é um grande parceiro Tocamos muitos anos juntos No Rio de Janeiro Tocamos tocando ainda Limusine também Mio, meu parceiraço Mio, Marley 15 Meu guitarra também Outro irmãozão Lu, Lu Vieira E os que não puderam vir Marco Farias Tecladista Outro monstro Nosso mestre Paulo Romeu também Do Afro Sul Que é outro irmão Meu mestre também Quero deixar o meu abraço aqui Desde já A minha energia A esposa dele A Yara A nossa rainha lá Não tá numa situação legal Mas se Deus quiser Vai sair dessa Tá aqui o nosso axé Através da música Pra ela Pra todos que Que me conhecem E sabem qual é Mas é tudo fruto Da minha margem Meu véio Falava Da tua discografia Então Tocou aí Do primeiro Lá de 97 Né cara Com aquela agorizada Lá Da Cidade Jardim Lá Né meu véio Foi teu primeiro disco Ali Né mano Não rolou irmão Mas vamos aqui Vamos aqui Tá tudo bem É Foi Ali na Cidade Jardim Que tu falou Saiu uma outra rapaziada Né Quando a gente montou Um projeto Uma época Chamada espionagem Dali surgiu Amigos Que vieram A tocar com o limusine Comigo O Babo O Tecladista O Franco Salvadoretti O flautista Que tá aí arrebentando Esse cara aí também Entendeu Vários assim E dali foi o Mário Jacaré Que virou do limusine Enfim Cara eu sou de andar muito Cara E são muitas escolas Muitos amigos Que eu trago Eu sempre fui de agregar Muita gente Muitos músicos Muitos amigos Aconteceu em São Paulo Até hoje No Rio de Janeiro Acontece Quem me conhece sabe Eu tô sempre trazendo A rapaziada Pra trabalhar Pra tocar junto Tá ligado Quando a limusine 25 anos Vai sair em tour Pelo Brasil Aí né Falar desse projeto Aí né Cara Vocês foram inicialmente Pra São Paulo E depois Pro Rio de Janeiro Não saíram mais de lá Né cara Aproveitar e falar E também da tua agenda E o que que vocês estão fazendo Aqui no Sul Tem uns 25 anos da banda A gente tinha dado uma pausa Pra dar uma respirada Muito tempo junto E tal Aquelas coisas E agora a gente tá trazendo Os 25 anos da banda Temos show na Rocinha Pra fazer Na quadra da Rocinha Saquarema Temos shows pra fazer Eu não lembro as datas agora Só pra não Desculpa Que a gripe tá fora E nesse final de semana Nós estamos no Solz Solzê Pra quem não conhece Solzê Na Oto Uma das casas mais bacanas De Porto Alegre Meu amigo Marcão Gratidão Marcão Forte abraço Mais uma vez Estamos chegando Pra fazer um groove da pesada Na minha comunidade Como eu falei O projeto Perifa Conete É na tabacaria revoada Tá Do meu parceiro Do meu primo Aí Xande Tamo junto moleque Certo E o quintal cultural Na Alvorada Do casal de amigos meus O Arro e o Bira Que tamo organizando Um projeto muito maneiro Que ela No quintal Tá ligado No quintal Vai rolar um show da pesada Com vários músicos Vários artistas Quem quiser só chegar Vai ter também No dia 8 Que não tá aqui Mas no espaço Gagabirô Da minha amiga Mariette Fialho O projeto É Primavera Projeto muito bacana Que a gente vai tá lá Também fazendo um som Junto com ela Enfim São várias coisas Que vão tá acontecendo No meio Quem quiser Entra lá no meu Instagram Gilso.oficial Já vai pegar Todas as paradas Vai lá Valeu Aproveita mandar um salve Pra Grisar O Tempero do Morro Valeu Vamos fechar Então aí Gilso O radar de hoje Vai chegando ao fim Se tu perdeste Alguma parte do programa Te liga na nossa reprise Excepcionalmente hoje Às 9 da noite E pra conferir Qualquer outra edição Vai lá na nossa Playlist no YouTube Da TVA Beleza A gente encerra é claro Com mais Gilso E banda Mais uma aí Pra Brisa não parar Meus velho Dá-lhe Uh-huh Yeah Valeu família Satisfação Assiste o clipe lá Nada pessoal Lá pro arte Meu parceiro Aragão O amor Por esse vai Feito onde rolê pela cidade Circulando vários De verdade Porto alto pro Vila Eu curto o selo de qualidade Prova pra tu ver Como é que eu chego de verdade Fica de blá 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 Não deixa a música falar É tanta nota fora Que a favela vem comprar Não me pedi em escola Só vou ver pra te lembrar E aqui o papel É de som de bode Tá no ar Juntou Eu sou Verdadeiro Cicinho Não é salsa com berengue É de tronco e serena Vem, 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 vem Vai pensando que é fácil Carona na minha nave Só chega a mil de Pois olho ou brisa No queixo Pegar de filo aranha Onde a tropa E visível Fica toda te compando Já, já Não vi Já na fuma Sou medo Quero Elástico do riff Um golpe de vista Do velé Fui Não me leva a mal Não me leva a mal Não me leva a mal Nada pessoal Sou churro Sou Cúrgula Original Não me leva a mal Não me leva a mal Nada pessoal Falco na prata Armando E briguem aqui na minha taça Saúde e fartura Pra minha família E pros parça É black chick Agora segura Segura os pretos Não é onda Não é barra Muito tempo sofrer Quero ouro Quero ouro Quero ouro Mas eu Banda quem me der No palma do Jay-Z Que eu to querendo É que no musicalmente falando Progrediço ou freio Ser forte se importando Comédia que treine Quando o crioulo chega perto Fica fofo serenço Prontividade o maestro Pelo certo Tá por resto Com a fé Dois pés Tchau lá lá Nem por pé Terra Tá 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 Levo levo Irmão de sangue Nunca tive de alma Sem mentire Cada canto que pisa Meu canto é o cuare Pé Na ponta da bomba Do chima que eu te passei Cheiro das quatro estações Sou porto inferno Meu rei E go Não me leva a mão Não me leva a mão Não me leva a mão Nada pessoal Sou Gilson Obrigado Do viloco original Não me leva a mão Não me leva a mão Muito amor no coração Nada pessoal Sou Gilson Do viloco original Não me leva a mão Não me leva a mão Nada pessoal Sou Gilson Do viloco original Obrigado.